A porta de entrada da Sociedade Civil no 8º Fórum Mundial da Água é a Vila Cidadã. A Vila Cidadã é um espaço com 10 mil metros quadrados, onde nós vamos ter basicamente cerca de 8 a 10 atividades. Eu destacaria aí o Museu da Manhã, que vai trazer um cubo, onde dentro desse cubo a gente vai poder assistir um filme sobre o antropocênico, exibido em realidade virtual. Temos uma arena de debate, onde o debate é profundamente dedicado à Sociedade Civil mesmo, uma exposição de filmes, mercado de soluções. Nós também temos uma área do Green Nation, e a área do Green Nation é uma área de 2.700 metros quadrados, muito imersiva, que portanto tem muitas experiências com foco na sensibilização para o tema da água. O Green Nation é um evento interativo e sensorial. Quer dizer, a pessoa que entra aqui, ela vai mergulhar em ambientes sensoriais, onde ele pode brincar, entender e aprender. Por isso que ele vai voar de asa delta pelo Brasil inteiro, ele vai entrar na estação Comandante Ferraz a uma temperatura baixíssima, vendo a neve, sentindo a neve, conversando com os pesquisadores da Antártida, ele vai andar por um submarino para poder entender o ecossistema marítimo, ele vai pegar uma nave espacial, ele vai se alimentar de forma saudável para entender como é que você pode ingerir produtos hoje regionais que estejam vinculados à saúde. Enfim, é um lugar onde você vai aprender muito, mas você vai divertir-se muito e vai perceber que fazer a sustentabilidade é mais interessante do que chato. Enfim, aqui é o nosso convite para que vocês venham e conheçam cada vez mais de tudo o que vai acontecer aqui no Itaú Fórum. Começa sábado agora, às nove horas da manhã, das nove às nove sempre. Começa sábado, acaba sexta-feira, dia 23. Começa sábado, até a próxima.